Já estamos recebendo aqui no Estação Beirão Antenados a secretária Silene Sá. Ela que é de turismo e desenvolvimento lá de Cajueiro da Praia. Boa tarde, secretária. Boa tarde, tudo bem? Prazer enorme estar aqui nesse evento, nessa cobertura de vocês aqui na Lagoa do Portinho e trazendo todos esses atrativos que a gente tem aqui no litoral para a população do Piauí inteiro. Secretária, quando a gente fala de turismo, férias, Barra Grande é uma das praias mais procuradas, mas não é só isso em Cajueiro da Praia, né? Como é que a cidade se prepara nesse período que tem o maior volume de visitantes? Quais são os pontos mais procurados? Bom, lá no município de Cajueiro da Praia, Barra Grande, a gastronomia é muito forte, né? Então, assim, procuram muito pela gastronomia lá. Tem também o kitesurf, que é um dos atrativos principais, que vem gente do mundo todo pra praticar. E fica isso, né? Verão, a praia fica colorida, cheia de pipa, cheia de pessoas, férias e aquele astral. Falar em kite, Vitor, estava lá ontem, né? Inclusive, ontem, secretária, eu fui lá poder conhecer de perto como é a prática, a cultura do kitesurf, né? Que realmente há pontos muito favoráveis para a prática lá na região de Barra Grande. Venta bastante, né? Um ponto só maravilhoso. É um cenário muito ideal, né? Isso, secretária? Sim, sim. Sem dúvida, temos um dos melhores ventos aqui do Brasil e do mundo. É um pico bem procurado por conta das condições de vento ideal. E lá também a gente tem grandes atletas, né? Que já foram campeões mundiais, como o Pissarrinha, a Bia. E a molecada de lá também, no Projeto Vivo, com a Isabel, que é onde tudo começa pra mim. E é isso, o kitesurf é sim o principal atrativo ali, é o que realmente atrai muitos turistas. Secretária, vem gente de toda parte, né? Pra cá nesse período, inclusive gringo. Eu tava fazendo a Rota do Cavalo Marinho lá em Barra Grande, muita gente de fora. E a preocupação que fica é quanto à preservação ecológica daquele espaço, né? Como é que fica a preocupação, o olhar de vocês, a atenção pra que se preserve aquilo que é uma reserva ambiental, né? Bom, o município, a gestão, ela tem trabalhado em cima disso, tanto na questão da Secretaria de Meio Ambiente, como também o turismo. E deixar o recado também para os visitantes, né? Porque a gente faz o nosso trabalho enquanto gestão, mas é importante que tanto a população local, como as pessoas que visitam, tenham essa consciência, né? Da preservação, questão de não deixar um lixo lá, porque lá também é uma APA, né? Um local que tem que ser preservado, Cavalo Marinho, Tartaruga. Então, assim, deixar esse recadinho também para o turista e para as pessoas que visitam, que sim, é um local que está de portas abertas, mas vamos preservar pra gente ter aquela natureza incrível sempre ali preservada. Secretária, eu estive lá também no maior cajueiro do mundo, que é o cajueiro rei, que é aqui do Piauí. Já foi comprovado por estudos, não é isso? E lá está sendo, está passando por uma reforma, né? Vai ser ampliado, vai ser construído um, eu acho que é uma espécie de mirante lá, né? Como é que está a obra lá atualmente para estar entregando para os turistas? Pois é, o governo do estado, em parceria com o município, estão lá, né? Desenvolvendo essa obra. Vai ter um mirante, que inclusive vai dar para ter uma visão bem ampla ali da Praia das Itãs, que é uma praia muito bonita, porém ainda não muito visitada pelo turista e vai dar essa visibilidade. E, assim, sem dúvida, já está comprovado cientificamente que é o maior cajueiro. A gente está aí na luta no Guinness Book para realmente ser reconhecido e ganhar lá do cajueiro de Natal. Nossa! Secretária, muitíssimo obrigada, viu, aqui pela entrevista pelo Espaço na Estação Verão. A gente fez um giro cajueiro da praia, município apaixonante, viu? Seja sempre bem-vinda aqui. Ah, sim, obrigado. O prazer é nosso estar aqui falando de cajueiro da praia Barra Grande, que hoje se destaca no turismo. E, assim, convidar as pessoas para irem e esse recadinho final também. Preservem aquele paraíso, aquela apa, aquele lugar lindo, para que todo mundo possa desfrutar. Prazer enorme. Obrigada, TV Antena 10, pela oportunidade e estaremos sempre disponíveis. Tá certo, então. Maravilha.